Olá gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para passar para vocês mais uma das nossas receitinhas que é rápida, fácil e deliciosa. E a receitinha de hoje é uma receita assim, muito gostosa, que lembra muito São João e como estamos na semana do São João, lógico que não poderia deixar de fazer essa receita, que é o mungunzá, isso. Muitos conhecem como mungunzá, que é lá no Nordeste e outros conhecem como canjica, canjica branca. Outros também conhecem como chá de bulgo e mingau de milho e tem vários nomes a canjica, mas assim, é deliciosa. E essa canjica que eu vou passar para vocês é uma canjica cremosa com leite condensado e creme de leite, que vai ficar assim, ó, delícia para sua festa junina. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês os ingredientes dessa receitinha deliciosa de hoje. Bem gente, aqui nós temos duas xícaras de milho, milho branco, que eu já deixei esse milho aqui de molho por 8 horas, tá? E lavei ele e agora está aqui, ó, tá? E vamos precisar de uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 600 ml de leite integral, vamos precisar de água, a medida da água eu já falo para vocês aqui, tá gente? Que é até a medida de dois dedos para cobrir o milho na panela de pressão, tá? Vamos precisar de um vidrinho de 200 ml de leite de coco, vamos precisar de 100 gramas de coco ralado e vamos precisar de canela em pau e de cravo. Aqui eu tenho seis cravinhos e aqui dois pauzinhos de canela. E agora vamos aqui para o nosso fogo para começar a nossa receitinha de hoje. Bem gente, aqui vamos colocar o milho, ó, ainda com fogo desligado, né? É, com fogo desligado. Vamos colocar o milho, agora vamos colocar água. A água você vai cobrir, ó, vou colocar mais água, tá gente? Calma aí. Calma aí. Ó, vou colocar mais água, aqui ó, dois dedos acima, ó, tá vendo? E vamos colocar sal, gente, eu não falei ali do sal, mas coloca, ó, uma colher da de chá rasa, tá? De sal. Vamos tampar a panela e deixar no fogo por 25 minutos. Depois de 25 minutos, a gente volta aqui para mostrar para vocês como ficou. Ligando o fogo aqui, deixa aqui, daqui a pouco eu volto. Bem gente, aqui ó, o nosso milho já cozinhou, tá? Vou aqui, ó, mostrar para vocês. Tá bem molinho, tá? Ó, e agora nós vamos colocar o restante dos ingredientes, tá? Vamos colocar aqui, ó, o leite condensado. Vamos colocar o leite de coco. A canela. O cravo. O coco ralado. Vamos dar aqui uma misturada. Vamos colocar agora o leite. Leite integral, tá gente? Aqui eu tenho 600 ml. Vamos mexer. Vamos deixar ele aqui dar uma fervida. E depois, por último, eu coloco o creme de leite, tá? A gente vai deixar ele aqui dar uma fervida para poder dar uma incorporada. Engrossar isso aqui. E depois eu volto para colocar o creme de leite. E aí, a nossa canjica, o nosso mungunzá, estará pronto. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Bem, gente, aqui está, ó, a nossa canjica. Já deu uma consistência boa. Agora está na hora de colocar o creme de leite, tá? Ó. Quem não quiser colocar o creme de leite, não coloca. Mas eu garanto para vocês que fica delicioso. Não coloco açúcar, gente, tá? Essa aqui eu coloquei só o leite condensado, porque eu acho que não fica tão doce, tá? Porque se você colocar o açúcar, vai ficar bem doce. Então, assim está maravilhoso, tá? Tem gente que coloca amendoim também. Tem gente que gosta de incrementar, né? Aqui já é o suficiente. Já está incrementada demais. Porque o tradicional mesmo é só com leite de coco, né? O coco ralado. Que às vezes também tem gente que não coloca coco ralado. E... É... Só. Só com leite de coco mesmo o leite. E às vezes não coloca nem leite integral, né? Coloca mesmo só o leite de coco bate, o leite de coco natural. E só realmente com leite de coco. E fica delicioso. E açúcar, né? No caso. Então aqui, ó. Está pronta a nossa canjica, tá? Está perfeita aqui. Que eu vou agora experimentar, né? Que eu não sou boba nem nada pra dizer pra vocês se realmente ela está gostosa ou não. Isso aqui ela fica bem cremosa, ó. E aqui quando esfriar, aí ela vai encorpar mais, ficar mais grossinha. Deliciosa, tá certo? Então, vamos lá. Bem, gente. Nossa canjica ficou pronta. Olha só isso aqui. Que delícia! Agora eu vou colocar aqui, né? Pra experimentar, pra ver se tá boa, se não tá. Bem, gente, agora eu vou colocar um pouco de canela. Se vocês gostam de canela, vocês usem também a canela, que fica deliciosa. E está quente, que acabou de sair do fogo. E eu vou experimentar pra ver se realmente está gostosa. O que eu tenho a dizer pra vocês é que vocês passem. Aí na casa de vocês, porque realmente está maravilhosa. Essa canjica, esse mugunzá. Ai, meu Nordeste, como não te amar, né? Que delícia! Gente, façam, tá? E antes que eu me esqueça, pedindo pra vocês virem aqui no canal, dar o like de vocês, se inscreverem, acionarem o sininho, pra quando essas maravilhas saírem, vocês ficarem sabendo. Me dão uma passadinha lá no meu Instagram e me seguirem, tá certo? Então, não deixe de fazer pra família de vocês, pra festa junina de vocês, porque vocês vão gostar demais, tá? E vou ficando por aqui com mais uma receitinha, que é rápida, fácil e deliciosa. Deixando aquele beijo, ó, super carinhoso no coração de cada um de vocês. E até breve, com mais uma dessas nossas receitas deliciosas. Tchau!